No texto e a entrevista estará disponível aqui no blog dia 6 de maio, tá bom? Pra vocês que ouviram e pra vocês que não ouviram, pode propagar por aí que em breve a entrevista vai estar disponibilizada aqui no blog dia 6 de maio. Agora, infelizmente a gente encerra aqui com a... Pergunta não, né? Pergunta acabou. Com a notícia triste, estão me informando aqui que roubaram um carro ontem aqui na festa de Petrolandia e a pessoa tá mandando aqui os dados pra gente botar no blog daqui a pouquinho, tá bom? Eu falei que ontem a gente também teve uma notícia triste no falecimento do vice-prefeito também de Floresta, Pedro Vilarinha. Então assim...